E aí, graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Graxá, se você chegou agora, eu sou a Graziella Charles tá escondido ali em algum lugar Mas olha só, responda aqui nos comentários Você tem uma Kombi, você clicou nesse vídeo porque você tem uma Kombi, certo? E você tem... percebeu que ela tem aquela folga? Que tem gente que fala que não é folga, né? É férias na direção Então é sobre isso que a gente vai falar hoje Porque nem sempre você ficar trocando ali a caixa de direção Ficar fazendo adaptações Nem sempre isso aí vai resolver o seu problema Existe um negócio aqui nessa Kombi, especificamente, que foi colocado Que a gente, inclusive, quando foi adaptado esse sistema de pivô Já vou dar o spoiler aqui do vídeo As pessoas, às vezes, ficaram achando assim Ah, vai resolver 100% o problema da folga Vai resolver 100% o problema da direção pesada E não é isso, tá? É isso? É, não é isso Então vamos lá Ó, eu vou girar o volante e vocês olham a roda lá Será que tá com folga? Nossa, mas isso aqui é... Isso aqui tá de licença, né? Um ano sabático É licença Não, eu tô brincando, moçada Isso aqui, na verdade, tá solto lá embaixo Eu soltei justamente porque a gente já iniciou aqui A desmontagem da caixa de direção E a gente vai substituir ela Mas, cara, mas por quê? Por quê? Deixa eu ir esse carro aqui Vou explicar melhor Depois eu volto aqui e desmonto E explico o que tá rolando específico nesse carro Antes da gente condenar uma caixa de direção Enfim, deixa eu explicar pra vocês como é que é Como é que funciona, né? Tudo aqui Então, este é a caixa de direção Que é... Ó, que rápido Ligado nesse braço Que esse braço tem uma articulação aqui Tem mais uma aqui Que é ligado nesse outro braço Que ele passa pra trás da suspensão Que tem mais dois braços Ó quantos braços Inclusive, o braço de direção também É uma coisa que pode gerar folga aí na Kombi, né? É, porque são vários pontos aqui Que ele tem uma certa flexibilidade, né? Esse é o pivô articulado que a gente chama Terminal articulado Então tem vários pontos que podem gerar folga Assim como também nas partes aqui do embuchamento Opa, esse carro não tem embuchamento Acho que daqui pra cá tá melhor a imagem Tá mais... Aqui, ó Esse carro é equipado com pivô Então lá atrás Eu não lembro mais Quanto tempo foi colocado esse sistema aqui A gente colocou no espaço graxado pro cliente Ele trouxe as peças É... E já vou aproveitar pra dar um feedback pra vocês, tá? Ele não... Ele não criou folga Nesse sistema Ele não girou nenhuma folga Mas desde o início Ele também não deixou a direção mais leve E também ele não... Agora que ele não alterou a parte de geometria É... De cambage, né? Que é o que mais pega Tá? E também se precisar fazer a cambage É bem diferente do sistema original É só... É... Mudar essa porca aqui em cima Deixa eu mostrar aqui como é o... O original pra vocês entenderem Então aqui você já consegue comparar Como é o sistema de embuchamento Né? Versus pivô É... Eu fiz questão de mostrar As duas... Os dois itens, né? Os dois sistemas Justamente porque tem muita gente que não entende Não sabe nem... Não tem nem ideia como funciona Então não adianta... Às vezes você se prende Assim... Ah, vou trocar Vou colocar pivô na minha Kombi Que vai resolver o meu problema A folga não vai existir mais Vai ficar bem levinha a direção Sabe? Não... Não é que o negócio não funciona Mas se todo o resto do conjunto Não tiver revisado Que no caso A caixa de direção Você só vai estar gastando dinheiro E vai ter aquela frustração, né? Porque você trocou o sistema ali Ah, minha Kombi continuou pesada Continuou com folga Não vai resolver nada É, então Justamente por isso que a gente fez Aquele pequeno tour Porque não é só o pivô Conjunto de direção e suspensão Tem todos aqueles braços Inclusive a caixa de direção E agora vou remover essa caixa de direção Falei umas quatro vezes isso E pra gente fazer uma comparação E também mostrar pra vocês O porquê que eu vou condenar ela Bom, então segurei Comparando uma peça nova Com uma peça velha Quase não tem diferença, né? Além de saber que essa aqui Já foi pintada várias vezes Charles? Opa! Pintada várias vezes? O que você quer dizer com isso? Aí que tá a cereja do bolo Ah, o pulo do gato O pulo do gato A cereja do bolo Que mais tem as piadinhas prontas aí, né? Então é o seguinte Por que que eu tô condenando Essa daqui em específico? Porque ela já sofreu De pelo menos aí Pela quantidade de tinta Umas duas vezes O recondicionamento O que que é o recondicionamento? Eles desmontam tudo isso Coloca peças novas Recupera Usinagem Enfim Então tem horas Que não tem mais jeito Eu não vou mais fazer isso Pela terceira ou quarta vez Não sei quantas vezes mais Quantas vezes já foi feito Logo a gente condena E vai basar o óleo lá E coloca uma novinha, tá? A marca que eu recomendo Que é Original É a TRW, tá bom? Então você tem uma ideia Que vem ter com o número de De peça aqui lá da Volkswagen Beleza? Então Não tem jeito Vamos colocar uma novinha A gente sabe que o restante do sistema lá Que não tá com nenhuma folga Não tem nada caindo Não tem nada frouxo, tá? Vou colocar o óleo Importante Colocar o óleo Não precisa fazer a regulagem Lembrando que Essa caixa aqui Se o problema dela Fosse só a folga Não o peso Eu conseguiria aqui Fazer uma regulagem Que é por esse parafuso aqui Inclusive já tem vídeo aqui no canal Esse é o pino? Esse é o... Não Esse é o... Não Esse é o... O parafuso de regulagem Da folga da caixa de direção Ah, tá O que a Grazi falou É o pino de centro Que também tem alguns Que tem... Deixa eu mostrar aqui Segura aqui Para a gente ver Que também tem a opção aí Com regulagem Eu particularmente Não gosto muito E nem aqueles que O pessoal corta aqui Que faz uma solda De uma outra caixa, tá? Existe esse mesmo Com sistema de enrolamento Ou original ali Com embuchamento Tudo novinho ali 100% Tá bom? Vou montar isso tudo no lugar Regular ali Acertar a posição do volante Vou levar até uma rampa de geometria Para deixá-la bem alinhadinha Deixar a convergência e divergência Que as rodas ali retinha Também vou fazer aqui Uma lubrificação do eixo dianteiro Porque isso também Faz parte da suspensão e direção Para ficar 100% Beleza? E aí aquela questão que a gente fala Em relação a adaptações de direção Porque muitas Pode ser que você esteja se questionando Ah, mas então Por que não coloca logo Uma direção de monza Uma direção elétrica E tudo mais Mais hidráulica Essas direções, galera A gente super recomenda Se você quiser fazer Super recomenda A elétrica não A elétrica não A gente não gosta desse sistema Mas Será que Antes de você fazer um investimento Porque é um valor aí Praticamente o dobro, né? Uns 4 mil reais Não sei dizer exatamente o valor É assim, é mais de 4 mil e 500 reais Então Que às vezes o original Se você fizer uma revisão ali certinho Também funciona É, isso vai depender da proposta, né? Que nem Esse carro É um carro Que ele trabalha O Ricardo Que é o dono da Kombinha Ele trabalha com ela Carrega pouco peso Bem Bem De boa mesmo, né? Para ele investir Sei lá Mais 4 mil e 500 reais aqui Talvez Não compensa Porque Vamos dizer assim É um carro que ele usa Para ele A dificuldade dele Não é nem a questão Da direção da Kombi Mas sim O peso Que está bem Ruim mesmo E a quantidade de folga E eu tenho certeza Que essa Kombi aqui Ô Chiquinha Ó quem é o Chiquinha Oi Pra favor Brunadinho Chega aí Chiquinha Ó o Chiquinha também tem uma Kombi O Chiquinha é o pedreiro Aqui da minicata Logo vocês já vão saber mais O trabalho dele aqui Quando o senhor está dirigindo Assim a Kombi É bem tranquilo Suave assim Na rodovia Direção leve Nada pesado Sem folga O que que é pro senhor? Ah pra mim é bem romântico É romântico É romântico É como uma direção hidráulica Aí ó Agora é original Tudo original Tudo original É original Obrigada pela participação Chiquinha Valeu Então por isso que Às vezes as adaptações É um pouco desconfortável Porque você tira muito Aí do original A minha maior preocupação É que tipo de solda Que você vai fazer ali Como vai ser feita Essa adaptação E o custo Às vezes você Eleva muito O valor lá em cima Pra uma coisa Que na verdade Nem precisaria Bom Agora com tudo instalado No lugar É hora de Fazer aquele teste De rodagem Que normalmente a gente faz Aqui Nos carros Que vêm pro espaço Graxá Pra gente ver como ficou E mostrar pra vocês Também em relação A folga E se ela ficou mais leve Será? Vamos ver agora E essas férias aí Foram embora ou não? Foi Foi embora Então além de não ter mais Férias Folga Dispensa aí Ela também não tá mais pesada Agora Tá bem confortável É bem confortável Pra dirigir a Kombi Fazer as curvas E tudo mais Ó Tá vendo? Ela não tá passarinhando Né? Não Você tá Dois Cinquenta por hora Ela ficava fazendo isso aqui E a folga moçada Como eu falei já nesse vídeo Mínima coisa Existe Quer ver? Vamos pegar uma reta Que vai Dá pra vocês entenderem melhor Né? Então Mas o resultado É muito bom Eu tô até pensando Em comprar uma caixa De direção nova Pra Kombi Graxá Porque a nossa não chega Nem perto disso aqui E deveria ser assim Né Grax? Sim E uma dica também É quando você for fazer as manobras Nunca faça com o carro Parado Sempre dá aquela andadinha Ali pra manobrar Tem um vídeo aqui No card acima Que a gente mostra Como que é a maneira correta De dirigir a Kombi Pra você não desgastar Todo o conjunto Ali e tudo mais Enfim Resumindo A sua opinião Em relação ao pivô O que você achou? É A minha opinião Não muda muito Do que eu já falei Naquele vídeo anterior lá Dá o card acima aqui Se o teu sistema De embuchamento Está bem bacana Tá zerado Eu acho que Eu ia manter Né Eu ia manter o embuchamento Em vez de fazer Esse investimento aqui E mostra aí Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui na câmera A questão da folga Que você estava falando aí Pra ver se o pessoal Consegue enxergar De casa Que ela não ficou Você mexe com o volante Aí Que ela não ficou Então aqui Será Uns dois centímetros Talvez É mínima coisa Aqui Dois centímetros E ela não ficou Passarinhando Já cheguei a pegar Um pouco mais De cinquenta por hora Ali atrás Ali E ela fica Firminha Agora ela está Ó Ó Viu Tô firminha E agora ela está Leve pra manobras Também Que era uma coisa Que o Ricardo O proprietário da Kombi Estava bem preocupado Com essa questão De manobras Mas esse vídeo Vai finalizando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Que a gente tenha ajudado Você de alguma forma Tenha esclarecido As suas dúvidas E se ainda assim Você está com algum questionamento Deixa aqui nos comentários Que a gente responde vocês Na primeira meia hora do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever Compartilhar Que é muito importante Principalmente para aquele amigo Que tem Kombi Que tem uma experiência ruim A Kombi não presta A Kombi não presta Não gosta de Kombi Porque a Kombi tem folga E tudo mais Não É possível É possível tirar As férias Da comida Tá bom Valeu Férias é só para viajar Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QTSS